na mente da vossa glória, quando enxugar-des toda lágrima dos nossos olhos. Então, contemplando-vos como sois, seremos para sempre semelhantes a vós e cantaremos sem cessar os vossos louvores por Cristo Senhor nosso. Por ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a voz de Deus Pai, Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória pelos séculos dos séculos. Amém, amém, amém. Amém, amém, amém. Amém.